Rogério Gonçalves fará pergunta a qualquer um dos três candidatos com o tema sorteado Mulheres. Tema escolhido Mulheres. Para a Juliana. Ou não vou perguntar para a Juliana. Juliana, nós sabemos que o seu candidato, ele teve muitos problemas com as mulheres. Eu queria que você pudesse ponderar um pouco a respeito disso que aconteceu, até mesmo para esclarecer, porque senão acaba virando um paradigma e isso não é bom para ninguém. O que você pensa das coisas que aconteceram com o seu candidato a respeito das mulheres? Na verdade, não foi ele que teve problema com as mulheres, foram as mulheres que tiveram problema com ele. Eu vejo que foi mera falta de interpretação por parte delas. Ele nunca menosprezou a mulher. Tem até uma discussão que foi colocada na mídia, mas foi colocada parcial, um vídeo editado, em que ele fala que a CLT, há muito tempo, é uma cultura da CLT, de que a mulher ganhe menos que o homem. Ele nunca disse que isso tinha que acontecer. Ele até propôs que a mulher pudesse denunciar no Ministério Público, quando ela tivesse ciência de que isso estivesse acontecendo. Ele nunca falou que a mulher tem que receber menos que o homem. Isso é o que a mídia mostra. Então, eu acho que a mídia é muito suja. Ela mostra só uma parte. Em relação à Maria do Rosário, a mídia também não mostra o que ela falou, que ela estava defendendo o Champinha, um criminoso que violentou e matou a Liana Friedbeck na frente do namorado no quinto dia, durante cinco dias, e a mídia não mostra que ela chamou ele de estuprador, que ela estava defendendo, como ela faz, é de praxe, é praxe ela defender os direitos humanos, o direito dos manos, que a gente fala. Na verdade, a mídia não mostra isso. A mídia não mostra a íntegra de tudo, mostra só o que convém. Porque a gente sabe que a Globo é comprada, todas as mídias são compradas. O Bolsonaro não tem nada contra as mulheres, tanto que eu sou uma candidata mulher do partido dele. Luto para a réplica. Juliana, eu fico bastante preocupado quando a gente trata em mulher, porque a minha esposa sofreu muito. Algumas pessoas começaram a tratá-la como se ela fosse um homem. Gente, pelo amor de Deus, se a gente não conseguir enxergar a diferença entre uma mulher e um homem, nós não podemos sair na rua. Porque vocês são totalmente diferentes de nós. Eu percebo que se eu chego num lugar e vejo alguém com uma camisa branca, uma gravata rosa igual a minha, eu vou olhar e vou falar assim, pô, esse cara tem um bom gosto do caramba, hein? Olha lá, o cara comprou igualzinho. E vocês são encontrados aí com uma roupa que saíram, vão embora para casa. Então, a mulher é o bicho mais complicado que eu já percebi. E eu vou falar uma coisa, não vem com manual, o que é pior. Então, eu penso o seguinte, as mulheres, elas precisam sim de uma política que a defenda, que a traga para igualdade ao homem. Um minuto para a tréplica. Então, assim, eu acho que o que tem estragado muito a mulher, a mulher que eu falo assim no sentido de, a mulher ela não precisa desse mimimi todo, a mulher precisa de uma política que defenda ela, a mulher ela é autossuficiente. Eu acho que a própria mulher tem acabado com a imagem da mulher, com essa história de feminismo. Você não precisa de rótulos para você se garantir, para você se colocar. Eu sou feminista. Parece que gera uma insegurança, passa uma imagem ruim, uma imagem péssima. Eu não sou feminista. Eu acho ridículo esse posicionamento. Você não precisa mostrar os seios. As grandes mulheres nunca precisaram mostrar o corpo para se manifestar ou para ganhar espaço na sociedade. Eu nunca precisei disso. Vim de uma periferia, cresci no Reborgion, hoje eu tenho três diplomas. Então, eu vejo que é um mimimi todo já armado para poder desbancar o candidato e a direita. Eu enxergo isso. Eu vejo que é um mimimi todo já armado para poder desbancar o candidato e a direita.